Gente, começando anoitecer forragem, aqui tem uma tag, plaqueta, cog tag, plaqueta, seguindo o de passado, vamos lá, abrir a porta aqui, e começar o bang bang. Beleza! Pode vir. Recarregando! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O que é isso? Vamos lá, eliminamos a galera Vamos continuar por aqui Vamos lá Ponta de controle Vamos, vamos, vamos Vai, 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 ele está por dentro da gente Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos lá, por aqui Para cá Vamos pegar Vamos pegar uma cog tag aqui Abastecer a munição Vamos lá, por aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Me mexer Me mexer Vamos 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 lá Ainda não acabou, Bert É melhor você recarregar Por quê? Por causa disso Ajuda, professor Beleza Volta para o seu buraco Não consigo Me mexer Me mexa em grupo Perdendo, Snagger De que lado você está? Alguém, ajuda aqui De que lado você está Beleza Vamos pegar o veículo Pode crer Nem precisa repetir Vamos lá Por quê? Preciso de munição Vamos lá Conseguir um braço da área Pegar a última Plaqueta Call of Time Ei, cara E aí A mesma merda de sempre O Franklin está aqui Lugar de sempre Seu papinho furado Não vai te ajudar Ei, porco Tô falando com você Porquinho Me chuva Deixa quieto, Bert É você É você, minha mãe Vamos lá. É tudo com você, Don. Não se preocupe, eu entendi. Não vou te decepcionar. E aí, Santiago? O que tá fazendo aqui? Não tenho notícias de sua esposa, cara. Eu te diria se soubesse de algo. Eu não quero que as pessoas me vejam do seu lado, certo? Não é bom pros negócios, cara. Me dá aquele seu junker. Fala sério. Não viaja, cara. É sério. Precisamos dele. Lamento que vocês estejam passando por problemas, cara, mas eu não vou dar meu carro pra vocês. Você tá me devendo uma. Só quero que retribua o favor imediatamente. Tá bom. Tá bom, cara. Eu entrego ele. Mas com uma condição. Eles ficam aqui, mano. Como garantia. Podemos usar as armas extras, cara. Pronto. Está no posto de gasolina, Chaps. Por que não vai buscar? Ei, cara. Ei, Santiago. Estamos quentes agora, cara. Não há mais favores, cozão. Fala sério. Eu te falei que tinha um plano. Seu plano foi um fracasso, não é? Ei, ei. Tire suas mãos da mercadoria. Sem mãozinhas, tá? É você. Hoje desligo. Conquista desbloqueado. Não há mais famosos. Gente, obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Deixa um like.